Gente, salvo, cruzar E uma chama no corpo, meu Senhor Vou fazer o pedido de te chamar O começo do sonho vai acontecer Tantos dedos tocaram lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor, eu e você As partidas do nosso coração Solta o mundo depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Do sonho de amor As noites sabem como a te encerrer Não conto pra ninguém A lua sabe que eu te apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonhos de amor Se você é real, por que você não vem? Vou fazer o pedido de te chamar O começo do sonho vai acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor, eu e você A partidas do nosso coração Tantos dedos A partidas do nosso coração Tchau.